Sejam bem-vindos ao Fred mais 10. Tá todo mundo pronto aqui, estúdio cheio. Só tá faltando um programa mesmo, que é a arte, que tá com o Eleven. Porque a arte é foda, né? Agora que eu me liguei. Uma bosta. Quando ele chegar, a gente vai prestar a devida homenagem por essa demora aí. Priscila! Palavras para a Priscila. A Priscila, pra quem não sabe, ela trabalha com a gente. O que você faz aqui mesmo, Priscila? Além de pagar a gente, que eu acho que é a parte mais importante. É o que importa. Eu pago e recebo. Mas você já assistiu o programa? Você faz ideia do que é isso aqui? Eu acho que é o Amazonas. Aê! Aê! Filho da puta, por favor, aqui no meio, aqui no meio. Por gentileza, é só que a gente queria te dar um puta abraço. Aê! Filho da puta! Calma, aê! Boa, Giva! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Que maravilhoso! Bom, então começando Fred mais 10, por favor. Eu quero barulho, eu quero palmas, eu quero animação. Aê! 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 Priscila, o livro, nosso querido Exu Caveirinha. Que mais que tem? Bom, vamos começar todo mundo gritando, Aê! 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 Vamos pegar aqui quando tem os caras que jogam com a perninha esquerda, não é uma seleção, não vai ter uma goleira, a gente pegou os dez melhores, na verdade a gente colocou uns dez mais legais na real. Então é isso, o que que você está rindo pelo evangelho? Dois minutos de vídeo e eu já não aguento um mano. Posso pedir um negócio? O PODE! É que a gente berrou todo mundo junto, poderia ser um solo do livro berrando no ouvido. Mas livro, você pode fazer no ouvido! Não, é melhor. Não, não precisa ser no riso, não. Grita daí, por favor. Livro, vai. Mas tem que ser bem bom. Olho no olho. Me surpreenda! Posso ir embora? Me surpreenda! Muito bem, Livro. Deitou, galera. Temos o Gerson. Qual outra pessoa estava em dúvida? O Canhoteiro. Por que você optou pelo Gerson e não pelo Canhoteiro? Porque o Canhoteiro, ele se aposentou em 1966. Então não tinha muitos lances deles. Tinha bem pouco, na verdade, e tipo, nada demais, sabe? Aí o Gerson já tem alguns bons e eu pus ele. Eu queria começar o programa com o Canhoteiro, porque Top 10 Canhoto tinha que ter o Canhoteiro. Ele falou que não tem nada demais. Livro, por favor, você sabe alguma coisa sobre Canhoteiro? Quem foi Canhoteiro? O Zizinho falava que ele era mais habilidoso que o Garrincha. E não tinha nada demais. Não, eu vi. Falaram que o Garrincha era do outro lado, igual o Garrincha. Ah, o Gerson é o Canhoteiro de Ouro, então... É, então, tá nessa linha aí, então. Então vamos começar pelo nosso Canhoteiro de Ouro. Agora com o livro aqui eu tenho medo de falar alguma merda. Você me corrige, tá, Livro? Falar alguma bosta. A gente nunca teve informação aqui nesse programa. É a primeira vez que a gente tá tendo, então... Vai! O Gerson parece muito o meu tio Carlinhos. Tem um tio chamado Carlinhos. Ele é meu tio pra Carlinhos. Olha lá as pancadas. É verdadeiro. Eu nunca vi tanto lance assim do Gerson. Aí quando eu era pequeno, eu era viciado naquele gol. O grande momento. O grande momento do futebol. Tinha Canal 100, essas poucas. Por isso que eu conheço os jogadores velhos tudo. Eu era viciado já desde pequeno, velho. E aqui você tem essa oportunidade, olha que coisa louca. Particularmente, eu achava que ele era um cara mais cerebral no bagulho. Mas ali, mano, a gente tá vendo onde pode jogar. Quase do Lionel Messi. Que ele tava puxando pra canhotola ali. Foi na meiuca, foi na meiuca. Olha lá do Canal 100 que eu falei. Pancada pra cacete, velho. Maracanã. Uns guarda-chuva no Maracanã. Tá chovendo o Campos de Água. Muito bem observado, bicho velho. É verdade, mano. Olha a galera. Pô, guarda-chuva pra cacete, velho. Parece que é em... Em Frevo. Em Frevo, velho. Onde que é? Terezina? Recife. Recife, velho. É onde o Pezão mora, caralho. Mas eu não moro com ele, irmão. Desculpa, gente. Eu sei que é tradicional. Eu só confundi o estado, a cidade. Tô sabendo me comportar ainda. Tô rindo do Ochola ainda. Você quer um replay? O que é na verdade? O Chaplin. E aí, Chaplin! Tá aí, maravilhão. O que ele falou com raiva, né? Foi muito sincero. Gostei. Vai. Caralho, tava caindo. Ah, não. Isso aqui é o problema da filmagem. Tava caindo o mundo. Mas não. Foi a mesma câmera de Charles Chaplin. Filmou. Ó, canhotinha de ouro. Mas meteu um gol de destra ali no bagulho. Ó, que louco. Tummy court. Caralho, o bicho era bom na direitola também. Quando o cara é canhoto, ele é muito canhoto. Tipo, é muito mais fácil você ter um ambidestro, que ele é predominantemente destro, do que um canhoto ambidestro. Né? O que ele já jogou futebol? Já fui goleira. Já foi goleira. Mas de verdade é o mal-pézão? Não. Eu acho que de verdade. A bola vai vir pro Gerson. Ó lá. E ele domina, mano. Ele já vai puxando, né? Porque os caras que gostam de chutar de longe e que chutam bem, os caras já arrumam na vontade da porra. E, mano, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir esse jogo na íntegra. É uma pancadaria, mano. É uma porrada assim. É leito pra cacete. É, pode ver que o cara tá aqui. Mas só que, mano, chegou numa determinada faixa do campo, que é principalmente próxima à área. Olha o jeito que o mano chega aqui, ó. Se o Gerson não chuta forte, ele ia tomar uma tesoura. E, mano, ele tem vários lances nesse naipe e o juiz deixa o pau comer, véi. Ó lá, se liga. Bola pra esquerda. Ó o mano como vem. Já vem solando e já, mano, já deu uma pancada. Falei que ele já veio solando e imaginei ele assim. Meu, meu, meu. Entrou o Reinaldo na lista? Mano, não, mas muita gente comentou que King Naldo teria que estar aqui. Como que é a carinha dele? Não, não, na posição temos isso. Alex! Alex! D'Souza! Ídolo pra caralho na Turquia. Vai, Alex, meu parceiro, mano. Como que é você aqui, véi? Porque, mano, não apareceu tanto assim no Fred mais 10, então eu queria comentar os seus lances. Porque, mano, é um puta ídolo pra mim. Mas assim, se você for pegar os 10 canos da história do futebol, tenho minhas dúvidas. Se o Alex estaria ali, né? Vai, Alex, tamo junto. Esse gol. Puta que pariu. Esse você colocou o coração, né, Heleno? Um pouquinho. Mas você era nascido? Não. Nossa! É, cara, eu não posso gostar de um gol. Ai, cara, é que eu já contei a história desse gol aqui mil vezes que eu ouvi no rádio, velho. Nossa, imagina eu falar pros meus filhos que eu ouvi um gol no rádio. Vai ser um bagulho absurdo. Aí dá de bater. É, mano. Puta que pariu. Fiquei sem preocupes agora. Olha lá, ele no Federbach, véi. Porque, mano, ele era o meia clássico, véi. O camisa 10, mano, que chutava de longe pra cá. Mano, tô no clássico, ó lá. Fenerbach contra Galatasaray. Ele me dá uma pancada dessa jogando em casa. Ele pega meio de peito de pé, meio de bate pronto. Puta que pariu. Ele já reage rápido pra cá. Porque assim, ele tinha um campo pra avançar ali. Mas ele me falou, quer saber, moleque? Vou dar uma casquelada daqui mesmo. E vai ser nóis. Essa porra já deu uma pancada da porra. E os caras lá são loucos, mano. Felipe Melo jogou no Galatasaray. Ele falou pra mim, mano, que tá no desafio, cara. É só assistir, né? O link tá aqui no vídeo deste Fred mais 10. Tá aqui na descrição. E ele falou, mano, que tipo, quando ele foi suspenso no campeonato turco, foram 50 mil pessoas na casa dele apoiar ele. Tem noção? Se você vai dar um bom dia assim, você abre a janela, tem 50 mil pessoas na sua porta. Pessoal turco é meio louco, né? Não, completamente louco. Apoiar o Felipe Melo? Vai, fica brincando. Depois você pede pra tirar e isso não vai sair. Deixa, você quer me fuder e depois fala que é brother. Pipoca maldita. Pipoca nada. Pipoca sim. Eu sempre te ajudo. Se você quiser me fuder, me foda. Faça pelo bem da zona. O Cruzeiro, né? Aquele time que gosta de, pô... Aquele time que às vezes precisa cozinhar o jogo, né? Porque ele tem uma postura meio... Cru. O futebol tá meio, meio tchola. Entendeu? Entendi. Ele entende a piora. Ele falou cru. Isso, então... É o cru. Pode jogar uma polêmica aqui? Por favor. Quem foi mais injustiçado por ir na Copa? Neto pelo Lazzarone em 90 ou Alex em 2002 pelo Felipão? Tempo. Alex em 2002 sem sombra de dúvidas. Não, sem sombra de dúvidas não, porque eu não assisti muito bem em 90. Eu nasci em 89. Era um mini gambazinho e comemorava com o Neto e tudo mais. Sabe quem pode responder isso? Livro. Ele mesmo. Quem que foi mais... O Neto em 90. O Neto em 90? O Neto vinha jogando bem em 89 e 90. O Campeonato Brasileiro que o Neto ganhou pelo Corinthians foi no segundo semestre, mas ele vinha jogando muito bem já. E foi o Bismarck e o Tita. Como opções ali, o Tita era a reserva do Vasco. Ele pediu pra virar titular do Vasco porque senão o Lazzarone cortava ele durante o Campeonato Carioca. Então assim, o Alex não foi porque foi o Juninho Paulista, então assim, as opções eram melhores. O Edilson. Caralho. O maluco que levou uma reserva do Vasco, velho. O Vasco era um baita time naquela época, mas... Desculpa, não quis dizer isso. Pelo amor de Deus. Não tô falando. O problema não é o Vasco. O problema é uma reserva, entendeu? Incrível o livro. Coisa louca. É uma aula. Eu me sinto um imbecil. Começar a fazer o Top 10 de vôlei. Pra ver se eu entendo um pouco mais. Vai. E o Alex, mano. Canhoto. Mas, mano, metia gol de letra de direita, velho. É muito recurso mesmo. E batia de fora da área. Coisa louca. Isso foi final da Copa do Brasil, né? Final da Copa do Brasil contra o Flamengo. A boa observação que foi contra o Flamengo. Eu nem tinha me ligado. 2003. Ano da Tripsicoroa do Cruzeiro. Ah, gordão. Você tá foda. Você é uma raposona gordo. Eu fiquei surpreso demais quando eu vi esse gol porque eu falei, mano, é muito difícil, cara. Porque eu sou destro. Pra fazer um gol de letra de esquerda, mano, é o último recurso. Mas pode ver que ele já se prepara. Ele vai chegando aqui, ele toma a frente do zagueiro. Olha lá, ele antecipa. E ele já vai posicionando o corpo de frente pra dar um pum. Embaixo do Júlio César. Tudo drama. Nós da oposição temos ele. Felipe, mano. Felipe, porra, assim. É óbvio que ele não é um dos maiores cairros da história do futebol. Tô certo? Sim. Não, tá de boa o horário pra ele acordar também. Graças a Deus. Olha o horário que tocou o despertador dali. De boa, tranquilo. Tá suave. Tá difícil trampar no desempenho. O Felipe, mano. Assim, porque ele era um cara muito da hora. Eu pagava um pau fodido quando ele jogava. Na época que ele largou a lateral esquerda e foi jogar no meio, ele chamava muita atenção porque ele tinha um driblinho característico. E agora eu estou rezando para que o Eleven tenha colocado esse drible aqui, né? Senão não vai adiantar nada. Garoto, gostei da confiança. Tamo junto. Quem foi melhor, Felipe ou o Pedrinho? O Felipe, porque o Felipe jogou mais. Mas o Pedrinho era mais genial. O Pedrinho tinha mais potencial, mas só que ele jogou muito pouco. O Pedrinho era criativo. Ele se machucava de milhões de jeitos possíveis. Cada dia ele criava uma lesão nova. Vamos lá. Caralho. Olha como era, mano, os jogos. Saia muito gol antigamente, né? Hoje em dia não tem mais... Essa comemoração é maravilhosa. Fez um golaço. Fala, ó. Quero mais saber não dessa porra. Vai tomar no cu. Joga aí que eu sou foda nessa porra. Isso é foda, velho. Isso é um golaço do caralho. Quarenta e seis. O maluco vê um goleiro adiantado e ele dá só um tapinho assim. Caralho, esse aqui... Ele tava com medo da gente roubar algum vídeo. Tranquilo, ó. Marca d'água sutil. Ele jogou. Fala, mano. Não quero saber mais dessa porra, não. Essa comemoração é muito legal, caralho. Eu fiz isso na pelada no osso. Eu falei, eu não quero saber mais dessa porra. Mas agora o cara tá fazendo isso no futebol profissional. Mas o Felipe era embaçado mesmo, mano. Ele era tipo... Todo mundo comparava meio que com o Garrinche. Porque ele tinha o mesmo drible. Saia pro mesmo lado. Mas só que ninguém pegava, velho. Aqui, ó. Ali, ó. Pode ver que ele sai de frente pro marcador. Ele dá uma balançada. Tipo, ele transfere o peso do corpo pra direita e puxa pra esquerda. Quando o cara vai marcar, ele acha que você vai. Aí ele... Pum! Aí ele transfere o peso pra direita. Quando ele vai voltar, o Felipe já toca a bola lá na frente. E ele fez essa caralhada aí. Isso é esmagar o goleiro. Isso é matar a autoestima do rapaz de luva que fica ali embaixo da trave. É uma coisa louca. Porque, né, mano, o maluco tá ali e ele fala... Ai, meu Deus. Ele não tem nem reação. O cara olha aqui assim... E não tem o que fazer. Vascão. É verdade. Ele jogou no Flamengo e jogou no Vasco. Jogou mais no Vasco do que no Flamengo, aliás. Fluminense também. Fluminense também, é verdade. Botafogo não, né? Ah, não dá, né? É nóis fogão, tem o tatu. É verdade. Olha como ele era viciado nessa porra desse drible. Olha o quanto ele tá livre. Na perna direita. Tipo, mano, ele tá aqui, ó. Vai pra frente. Chuta. Sei lá o que que você faz. Ele espera o maluco vir marcar ele. Pra ele dar a balançada, puxar pra esquerda. E ele, mano, sem ângulo de chute, mesmo assim, chuta e dá certo. Se liga, vai devagar, Chico. Ó lá, ó. Ele espera o maluco, transfere o peso pra direita, puxa pra esquerda. Aí quando o maluco vai voltar, já é um pouco tarde, ó lá. Aí no que ele abre o compasso, ele joga embaixo. O Neymar faz muito isso. E eu descobri que esses caras, eles fazem isso de propósito. Você puxa pra direita. Quando você levanta a perna pra bater, o maluco vai tentar fechar o chute. Então você dá, tipo, no contrapé do goleiro e a bola entra ali, velho. Tenho certeza que o Felipe fez de propósito essa porra também pra entrar no Felipe, meu parceiro, mano. Ô, Gordão, põe no YouTube aí, drible do Felipe. Aí, ó, porque, mano, isso aqui, ó, era conhecido como drible do Felipe. Era não, ainda é conhecido como drible do Felipe. Porque, mano, ele fazia muito essa jogadinha. Ele ficava parado aqui na ponta direita e esperava o maluco vir marcar ele pra ele fazer a balançadinha e passar do mesmo jeito, vai. Ó lá, parou. Ele vai puxar pra esquerda, ó. Me driblou. Meteu no meio das canetas do maluco, velho. De novo, ó, olha o dribinho dele, ó. O maluco tá marcando ele e fala, caralho, eu não posso deixar ele passar pra esquerda, ele não pode passar pela esquerda, ele não pode passar. Puta que pariu! Aí ele vai correr atrás e já não consegue. Mano, isso aqui, pelo jeito, é no mesmo jogo, né? Olha o tanto de vezes que ele fez esse drible no mesmo jogo, ó. Olha o espacinho que ele tem pra passar aqui na linha de fundo e, mesmo assim, o bicho passa, velho. É foda, mano. Saudades, Felipe. Tamo junto. Vai, Marceleiro, meu parceiro. Na verdade, eu não podia deixar ele tá aqui nesse programa de caneta, porque ele é destro, na verdade. Eu acho que ele é só uma zoeira, tá ligado? Vai chegar um dia e vai falar, galera, era tudo sacanagem. Eu não queria apelar com vocês, porque, mano, o bicho com a direita é foda. Vai! Mas aí ele ainda era um menininho novo, ó. Bate e pronto. Menino marrento, ó. Nem comemora. Já pega e fala aí, galera, chega aí rapidão pra eu trocar ideia com vocês, comemorando aqui. Ó, pega e bate e pronto. A punca dólar. O bicho é foda, velho. Mano, eu tive a oportunidade, algumas vezes, de ver o Marcel jogando pessoalmente. É, porra, é muito foda. O Renato Augusto me falou uma vez que ele é o único lateral craque que tem, mano. Que o resto é, tipo, os caras são fortes, os caras cruzam bem, são velozes, tem preparo físico. Mas o cara, tipo, além dele ter todos esses aspectos aí que eu falei, ele, mano, ele é craque porque ele pensa igual um meia, velho. Ó lá, o Marcelão como meia. Olha isso. Ele já tinha dado um toque de letra pra trás. Ó lá, ele tá jogando na função de meia aí, né? Digamos assim, é um lance específico. Ó, ele dá até uma pontada pro presidente. Ó, presidente, bota nós na meia. Me dá essa dez aí, meu parceiro. Tamo junto, irmão. Ele já deu um toque de letra pra trás com o nosso querido Benzemito. Mano, ô, é verdade. Assim, ó. Que legal poder falar isso na minha vida. Porque a mesma sensação que a torcida do Palmeiras tem com o Borja é a que o Real Madrid tem com o Benzemar, velho. Quando ele foi entrar lá no Bernabéu, os caras já olham pro lado. Ih, caralho. Olha a velocidade de recuperação do Marcelo, velho. Ele é um capita a firmeza, né, mano? A moral que o Marcelo tem lá dentro é impressionante, cara. Tanto com a torcida, tanto quanto os funcionários do clube lá, é muito louco. Olha isso. Ele cai de joelho, desliza e ao mesmo tempo já consegue levantar. Pichulito tava ali embaixo. Ah, Pichulito. Tava assistindo a moleque. Léo Maconha. Palmas para Léo Maconha. Só falar da fumaça. Léo, olha a hora que cê chegou aqui, ó. Se liga, ó. Ó. Ah, eu tava nesse jogo aí. Ele tropeça no moleque, ele cai de joelho, levanta e temos um passe do Cristiano Ronaldo. Raridade, gente. Brincadeira. A bola vai pra ele, dá uma pancada da porra lá. Um puta passezinho, direitolas, ele... Vai pra próxima, Chico. Na sexta posição, agora sim, Gordão. Ele mesmo. Como é que é a pronúncia, Tchola? Como é que é a pronúncia, Tchola? I am Robin. Vai, Robin. Vai, Marcelo. Toma aí, ó. Tá falando, moleque. Desculpa aí a sétima posição. Aqui quem tá falando é a sexta posição, parça, moleque. Porque o Robin é muito aquilo que nosso querido Henrique Pedrotti, um historiador do futebol, um grande entendedor, um perito, disse. Ele tem uma característica muito parecida com o Felipe, que é rabiscar pro lado esquerdo, todo mundo sabe. Mas o mano vai que vai. Ó esse gol na Copa, maravilhoso. Um dos jogos mais legais da Copa do Mundo. Esse aí. Logo na primeira rodada. Saltado. Aqui, ó. Esse é o chute, o gol, o lance, o drible característico do Robin. Vai, menino Robin, ó. Puxou pra esquerdola. Pum. Porque, mano, ele já tá treinado. Tipo, ele já sabe onde ele tá no campo. Ele já sabe o espaço que ele precisa pra esquerdinha e pra fazer o arco por fora pra ela cair lá no outro canto do goleiro, véi. Ó lá, ó. Porque ele já bate meio, tipo, não é nem de chapa, nem de peito. É um meio termo, assim, que você, tipo... Pode pedir pro próprio Robin explicar o lance. É verdade, bora. Caralho, é muito igual. Fizer a barba, vai parecer caveirinha. Caveirinha. Não parece uma caveirinha? Parece caveirinha. É, parece uma caveirinha mexicana. Mano, a mesma coisa do Felipe. Porque, mano, ele tem aqui a direita, o corredor em frente, livrinho. Mas ele espera o cara chegar pra fazer o balanço pra esquerda e bater, véi. Ó lá. Tá aqui na pontinha, dominou no peito. Ó lá. É só, mano, ele acelerar e vai que vai. Mas não, ele pega e puxa pra dentro e bate desse jeito. Da hora. Muito bom, Robin. Esse sim, mano. Foi um dos maiores canhotos da história do futebol. Na quinta posição temos ele. Luar. Luar, Luar. Subir, subir. Nosso querido Luar, nosso querido Raul. Raul Gonzalez. Mano, esse é ídolo pra caralho também. Assim, eu não era tão fã do Raul nessa época do Real Madrid aqui, mas os números dele são incontestáveis. Não é verdade, livro? São. Sensacional os comentários ali. Tem alguma curiosidade sobre o Raul? Algum recorde que você lembra que ele quebrou? Ó, a Espanha começou a ganhar depois que ele saiu do time, né? No seu top 10 você colocaria o Raul ou não? Ah, não. Pode colocar sim. Mas é só um fato que a Espanha começou a ganhar depois que ele saiu. Assim, o Raul foi o maior artilheiro da história do Real Madrid por muito tempo, mas só que aí veio uma máquina, né? Uma coisa... Vai. E aí passou ele. Ó lá, o Raul na época que ele jogava... Ó, louco! Olha só, vocês falam aí que o Cristiano Ronaldo que calou o Camp Nou? Ó aí, moleque, ó. Isso aí deve ser, mano, em 2000, mais ou menos. É, 2000, centenário do Barça, né? É, ó lá, enfiada de bola pro Raul. E, mano, ele percebeu na frente, deu um totóvis, assim, ó, só um... Só por cima ali e chegou aqui, ó. Cala a boca, seus puto! Hoje em dia não pode fazer essas porra, né? O Cristiano Ronaldo faz, as pessoas falam, ó... Calma, 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 eu tô aqui. Mas ele não, já metia o dedo na boca e falava, ó, cala a boca aí, caralhinha, nóis. Não lembrava disso na hora. Ó, Oscar do Sidor. Puxou pra direitola, puxou pra direitola de novo. Vai bater, vai bater, vai bater... Caralho, que bola, moleque. Ai! Tá uma porra! Isso é um golaço do caralho. Parabéns, garoto, até que enfim fez uma pros irmão. Que a bola vem pra ele... Porra, como é que eu vou explicar? Eu gosto desse momento sorino resenha, né? O gol tá aí onde cês tão. Ele recebe a bola quase que de costas, velho. Porque ele tá aqui assim, ó. Em vez de, tipo, mano, ele puxar com a perna direita e ir em direção ao gol, ele pegou, tipo, ele viu que o goleiro tava adiantado e deu, mano, um três dedos daqui pra bola cair lá no outro lado, velho. Isso é muito louco. Fora o passe do Sidor. Ele já tava quase que meio que moscando. Mas sabe que, mano, a bola veio certinha. Porque se o Sidor dar o passe muito forte, ele nem ia conseguir fazer isso. Então tipo, quando a bola tava chegando, ele tava quase parando. Então por isso que ele conseguiu dar esse três dedos do outro lado. Aí isso é foda. Ó, com o Roberto Carosso... Ah, sim. Roberto Carosso não vai entrar nessa lista, tá? Me chinem aí, me matem. É que ele tava aparecendo pra caralho aqui no Fred mais 10. Então a gente gosta de mostrar jogadores diferentes. Por isso que a gente colocou o Felipe, o Alex e afins. Beleza? Falta seus custos. Sabe como ele aprendeu a fazer isso? Como? Tendo uma raula. Nossa, ele é... Que isso? Mano, na moral, perdemos 5 segundos à toa aqui. Caralho, baixou um brodão aí. Baixou um brodaço. Caralho, achei que ela ia bater com o pau na sua cara. Aí, mano, na moral. Fico olhando aqui essa cena, a Lei e o Tchola me sinto no filme se eu fosse você. A bola veio pra ele, ó. Chapéu de chaleira, parece um chapéu que o Cristiano Ronaldo deu no piquê também. Caralho, foi chapéu e gol de cobertura. Puta que pariu. Aí, livro. Aí, era alguma zica da Espanha, velho. O bicho era foda, mano. Isso é um golaço do cara. Isso é um golaço de quem manja, porra. Ó, tocou a bola, voltou, ele já reagiu, pum. Chaupéu é foda, né? Porque é uma mistura de chapéu com calcanhar. Ficou um chaupanhar. Chaupanhar. Foi lá, tocou de chaupanhar. Ficou lá e meteu de cobertura. Vai, vai pro próximo já. Na quarta posição temos ele. Tá só a pontinha dos bigodes do Bebelino. Vai. Esse lance, Roberto Rivelino. O que de Maradona? Ídolo de Maradona. Ídolo de Maradona? O Maradona falava que ele era ídolo dele? O maior ídolo dele. Maior ídolo. Coro, olha o viado. Não sabia disso não. Ídolo de Maradona. Vai, Roberto Rivelino. Ó a marcação. Parece minha avó vindo me marcar. Porque, olha lá, o mano vem te falar. Ai, 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 ai. Marca, olha aqui, olha. Porra, não dá, velho. Não dá, e ele ainda chuta um pecão de chão. Vai pro próximo lance, que esse a gente já viu pra caralho. Nossa, tá jogando num tapete. Olha só, Bolivisgo. Que saudade. Mas que saudade. Que coisa louca. Então você vai comentar em árabe. Narrar, né? Narrar. Priscila, seu marido é chileno. Namorado é chileno, né? Você não conhece os dots árabes. Você vai ficar em dúvida. Ainda mais se você tá do lado aí. Então, Bolivisgo, por favor. Amaralá. 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 Muito ruim. Achei muito bom, Paulo. Eu gostei, eu acho muito bom. É uma creche porque tem toda uma entonação, tem uma interpretação, tem uma intensidade, entendeu? Todo drama. Todo drama árabe. O Rivelino, mano, ele era outro que o bicho chutava forte pra cacete, velho. Tem um gol que ele faz na Copa de 70? Mentira, é o Pelé. Confundi completamente. O da barreira. Mas é ele que tá na barreira, né? Quando sai. Olha lá, porque olha essa bola, mano. Essa bola é muito difícil, velho. A roladinha, mano, ela vai num cantinho da putaria. Tostão deu só um tosteles ali. Olha esse gol que ele fez no Parácio Itália isso aí, mano. O antigo Parácio Itália. O Rivelino, todo mundo conhecia ele pela pancada que ele dava durante o jogo normal e nas cobranças de falta. Nesse aí, ele chega na velocidade de quem vai dar uma pancada e dá só o mano. Só uma rosquinha. Olha que louco. Finge que vai dar a pancada e dá só o mano. Vai, seus trouxas. Acharam que ia tomar a pancada? Toma aí. Os caras da barreira devem ter falado. Graças ao bom Deus também. Na terceira posição, temos ele. Rivaldo. Você gosta, né, Chicão? Dá uma saudadinha do Rivaldo. Rivaldo foi o melhor jogador do mundo. Nós estávamos falando isso nos bastidores que poucos... Assim, quando você vai... Vocês estão com muita piada inteira. É que o Rivaldo a gente lembra do teu comentário. Meu comentário? Só porque eu falei com o Rivaldo... Vocês pediram de novo essa tela preta lá. Entende? O livro ficou um pouco constrangido. Eu fiquei um pouco sem graça. Desculpa, gente. Eu estava falando antes desses absurdos. Pode soltar os lances, coidão. É que, mano, estávamos discutindo ontem. Assim, quando você vai na escola, quando tem um canhoto, a chance dele ser bom de bola é muito grande. Na escolinha, enfim, quando você vai jogar, quando você está na categoria de base, sempre tem um canhoto que é fera. Mas só que poucos jogadores canhotos foram os melhores jogadores do mundo. A maioria quase que esmagadora dessas. Fiquei olhando para o livro para ver se está certo. É lógico. Eu dando uma colada aqui, né, irmão? Porque, pô, tem o Messi e o Rivaldo. É, não estou lembrando de muito, não. É? O Romário. Não, o Romário é dessa. Porra! Chupa livro! Chupa livro! Chupa livro! Não precisa saber, cara. Chupa livro! Chegou o dia. Chegou o dia e o livro errou uma. Pô, cara, mas é muito doido, né? Pô, está aí. É essa informação. Fica essa... Morre feia essa dúvida na humanidade aí. Não sei como é que vai ser o futebol a partir de hoje, né? Com essa bomba. Vai. O Rivaldo gostava de dar bike, hein, graças a Deus. Ó, porque, mano, ele já dominava. Ele dava uma levantadinha, apareceu o... Você pode estar só aqui? Não, mano. Quem apareceu aqui esses dias? Adonias. Aguinaga. Aguinaga, esse mesmo, velho. Porque ele dava umas levantadinhas pra dar as bike, velho. O Adonias... Adonias me marcou no canal. A gente sempre comenta nas internas, acho que a gente nunca falou no programa, que um dos momentos mais marcantes aqui é a live, o encerramento de live, Adonias fazendo baixadinha e Paulo Ricardo cantando. Sim, parecia o programa do Ratinho. É. Boteco do Ratinho tava na live, aquele. Olha a altura que o Rivaldo vai, velho. E, mano, o bicho tem umas pernas tortas. Eu já vi o Rivaldo andando. Mano, ele parece que ele vai cair, velho. Ele tá tipo... Ou ele parece que ele é muito louco. Tá ligado, irmão? Qual é que é o proceder do bagulho? Ele anda todo, mano. Meio assim, velho. Ele jogava desse jeito, cara. Acho que uma hora ele vai ter que operar essa perna, senão ele vai se fuder. Olha só. Não parece videogame? Brasil contra Barcelona. Parece que ele deu um foda-se. Ah, eu vou com o Brasil. Ah, então eu vou com o Barcelona e foda-se. Foi no centenário do... O Rogério Cê tomou um frango nesse jogo. Ele conseguiu? Ele tomou um frango nesse jogo. É, mano. Foi um jogo que depois ele falou que não teve culpa de nada e pegou meio mal pra ele. Pegou lugar na seleção. Quanto que foi esse jogo? 2x2. 2x2? Tá bom. Podia ter mais esses amistosos. Imagina, o Brasil hoje joga com o Real Madrid. Seleção contra a seleção do Campeonato Brasileiro. É, velho. Tinha essas porra. Fluminense jogou contra a Itália. Verdade. O Diguinho brigou no Pirlo. Não, eu acho que teve melhor. Teve Austrália e Paraná Clube. Austrália e Paraná. Olha só que coisa louca. Já tivemos Atlético de Sorocaba e Coreia do Norte. Caralho. Impressionante, Liv. Você saber dessas porra. Quanto que foi o jogo Escócia e Atlético Mineiro? Escócia e Atlético Mineiro? Não teve. Mentira. Ele quase bugou o livro. Olha, ele jogou no Lacorunha também. Jogou no Palmeiras. Jogou no Corinthians. Jogou no Lacorunha. Jogou no Barcelona. Jogou no Milan. Jogou no São Paulo. Jogou no Mojimirim. Com Santinha. Com Santinha. Aí sim. É considerado um dos grandes ídolos do Santinha? Pra caralho. Lá na Ruda tem a pintura de um monte de jogador que já passou por lá e ele tá lá na frente. E quanto tempo ele ficou lá no Santinha? Foi pouco, não foi? Ficou três anos, eu acho. Pouco pra caralho. Jogou a Copa São Paulo. No Santinha. Mas três anos eu não acho pouco não, mano. Eu queria que ele ficasse muito macho. Enquanto a gente tá trocando ideia, o Rivaldo tá sentando sabugo em todo mundo. Ah, isso aí é a época que ele jogava nos Emirados Árabes lá, né? Essa porra. Também ficou um tempo. Essa porra. Olha esse gol que ele fez pelo Mojimirim. Ele é de Pernambuco, né, pezão? É, não dá paraíba. O que é isso? É. Na segunda posição estamos... É que na edição tá tocando um tango. Não. Maradona. 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 Assim, o Maradona já apareceu pra caralho aqui no Fred mais 10. Inegável, até porque ele é um dos jogadores mais fodas da história do futebol. Mas eu pedi pela nossa querida garotinha, essa mesmo, nosso filhote, recém-nascida da Ana Maria Braga, pra colocar lances que eu nunca vi do Maradona. Então me surpreenda, Eleven. Vai daí. Olha lá, olha essa coberturinha que o Maradona deu, moleque. O pessoal tava sem propaganda também, graças a Deus, ali atrás. Olha, parece uma grande camisa do Botafogo, né? Olha isso, caralho, mano. O mano que organiza as placas de colocar aqui chegou atrasado, tá ligado? Pegou e falou, ah, mano, vamos colocar tudo aqui mesmo e é nóis. Põe viradinho pra TV e foda-se. Tem nenhuma do lado no campo, tá ligado? É, então, tá tudo, mano, vazio e colocaram tudo aqui atrás, velho. Fui eu que cheguei lá atrasado. É, bem provável, velho. Caralho, tem um monte de gol igual, velho. Só umas coberturinhas, velho. Ó. Que isso. Que tapa, moleque. Parece o Chicão, irmão. Só nos tapa, na casqueles, moleque. Aquela bola, Chicão, que você, mano, que você meio assim, tipo, que ela pega um pouquinho aqui assim, né? É, aquelas lá que você, quando você dá o tapa, bem dado assim. Pega onde? O petardo, né? Como chama. Tá o tapa, né? Sai um petardo. O cara olha e fala assim, vapo, mano. O que que é vapo? É, gíria de boleiro. Você não conhece. A gente tá lá. Malakias recebeu ali no meio. Driblou o Sérgio. Passou pelo Sérgio. Vai Malakias. Malakias, a perna esquerda. Todo drama. Driblou. É verdade. Esse gol era pra ter entrado no top 10 gols de bico, né, Levy? Só que é um biquinho sutil, né? Mas tá bom. É um absurdo, né? Eu quero fazer uma jogada dessas e você botar no gol de bico. É foda, né? É, então. O cara quase morre. Então, mas ó, essa aí, ela meio que vai contra aquilo que a gente tava falando, que o futebol era meio molenho, que era meio lento. Porque nessa aí, mano, os caras tão marcando ele pra caralho desde o meio campo, velho. Tipo, os caras marcam ele, mas ninguém dá carrinho, ninguém entra duro, entendeu? Mas, realmente, é uma marcação tipo que os caras... os caras ameaçam, mas não vai. É isso. É, nem só carrinho, mas... O Pezão deu uma boa expressão, dá susto em cachorro. É uma noite do terror do Playcenter, assim, que não tem morte, ninguém se encosta, mas você fica um pouco ligado. Fala, uma noite do Playcenter? Um monstro, bicha. Um monstro, velho. Que nome? Um monstro. Um monstro. Conta a história do monstro. A história do monstro. A história do monstro. Eu não contei até hoje. Conta a semana que vem. Semana que vem, melhor. Semana que vem a gente conta a história do monstro. Vai. Mano, é ele. Assim, eu ia falar, é óbvio... Justiça seja feio. Agora você me surpreendeu, você conseguiu. Justiça seja feio. Exato, o Gidão. Ele mesmo, o maior canto da história do monstro. Não, sai, 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 sai. Lionel. Posso falar, Livro, que o Messi é o maior canto da história do futebol? Pode. Porque assim, mano, tem muita essa discussão entre o Maradona e o Messi, quem foi melhor. É que existe todo um saudosismo. Todo um drama. Todo um drama. Na vida do ser humano, não só no futebol. A gente sempre dá valor muito mais pras coisas, tipo, nossa, época da escola, não sei o quê. Então, mano, a gente tem valores muito mais do Maradona do que o Messi. Mas eu acho que quando o Messi acabar, vamos falar até que ele é melhor que o Pelé, velho. O Maradona, ele foi indiscutivelmente o melhor jogador do mundo por uns seis anos. O Messi e o Cristiano Ronaldo estão nessa dez anos. Verdade. E o número de títulos que o Messi tem, acho que dá um puta pau no Maradona, não é? O Maradona jogou no Napoli, né? Também era mais difícil, né? Do que jogar no Barcelona que... Mas ele jogou no Barcelona também. Por que ele não conseguiu fazer tudo o que o Messi fez? Não, porque era na época que ele não era tão o melhor do mundo assim. E aí? E aí? Então, mano, tá aí. Solucionamos. Isso porque quem era para o espanhol na época era o Atlético Bilbao. Nossa senhora. Todo o drama do campeonato espanhol. O futebol hoje é mais difícil do que na época, por isso eu tenho impressão, cara. Não, mano. Acho que isso não tem comparação. Pô, o zagueiro era preparado do mesmo jeito que ele também era preparado. Não tinha cartão na época do Pelé. Não tinha cartão. Ele ficava só tomando pau, cara. Não tinha carta amarela. Que fita isso? Eu não sabia. Foi só na Copa de 70 que teve cartão. Não dava pra saber a cor do cartão. Era preta e branca. Bom, esse é o papo de quarta, galera. Então eu vou mostrar os lances do Messi aqui. É óbvio que eu não vou esperar a surpresa, né? Vai. Porque, mano, ó, o Messi, menininho novo. Bola vem pra ele. Caralho! Puta que pariu. Puta gol foda. Isso é na Copa América? Semifinal, Argentina e México. Semifinal da Copa América? 4 a 0. Caralho. Ah, foi aquela que a gente já se fodeu pro Brasil. É. Seleção do Dunga. Seleção do Dunga. Mano, olha isso. Que foda. Ó, o Messi é uma seleção chata que sempre incomoda, mas nunca ganha porra nenhuma, né? Puta que pariu. Mas, mano, olha o Messi, velho. Essa bola é difícil de explicar. Porque ela não é nem a fraldinha e não é nem uma cavada. Ele bate de um jeito, mano, que ele parece que ele só levanta o bico do pé e a bola vai alta pra caralho, mano. Casqueres. Isso aí, naturalmente, é uma casqueres. Não, esse é um... Naturalmente. Eu vi aqui, é uma casqueres. Não, esse é o... Não, esse aqui é uma casqueres. Isso é uma casqueres. Vi aqui, eu observei desde o começo. Qual a casqueres? Ó lá, esse jogo eu lembro que eu fiquei puto também. Porque, mano, a Argentina tava se fudendo pra ganhar esse jogo. E aí o Messi foi e tirou esse coelho da cartola. Mano, a chance do Messi ter ganho a Copa aqui no Brasil e ter sido o melhor jogador da Copa, a gente passou por muito pouco, velho. Imagina se ele faz essa festa toda no nosso salão, velho. Tá maluco. Ó lá, foi um driblinho meio Felipe também, né? Ele tava com a direita vaga, o mano marca a perna esquerda, mesmo assim ele não consegue fechar o chute, velho. Ele faz muito isso também, né? Pra caralho. Pra caralho. Isso aí ninguém consegue tirar. E outro é meio metódico mesmo, né? O cara vai tipo tum 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 e faz o bagulho. O Messi é, pô, é foda. Deixa eu gravar com o Messi agora. Vamos mudar, vamos começar a endeusar o Messi. Ele é realmente embaçado. O maluco é genial, velho. Ele nasceu com o bagulho, tá ligado? Não é tipo, não imagina ele treinando pra caralho, se esforçando pra caralho. Óbvio que ele treina e a porra toda. Mas tipo, ele já nasceu, mano, com o bagulho da porra toda. Ele batendo a falta, que isso, velho? Tá maluco, sacanagem, velho. Onde ele põe essa porra dessa bola, mano? Porque assim, normalmente você cobra falta no canto do goleiro quando a bola é mais próxima. Essa aí tá antes da meia lua, ele consegue dar no canto do goleiro e consegue fazer o gol, velho. Esse gol é foda, mano. Porque o negro fica tentando tirar a bola dele. Olha isso. Parece que ele tá brincando com os caras. E é foda. E olha aí, ó. Mas olha aí. Ali, vamos ver. Não tá parecendo o zagueiro imbecil das antigas? Daqui a 20 anos a gente vai olhar e ele fala, nossa, que zagueiro besta. Mas aqui se você for prestar atenção, parece muito o lance do Maradona, velho. Porque os caras, tipo, é um respeito que se tem, tá ligado? Você fala, mano, eu não vou seco no cara porque senão eu posso tomar uma caneta, posso tomar um puta de um drible. Sim, sim. E é isso que acontece, ó. Eu tenho isso também. Você entra no McDonald's e o pessoal já, tipo... Também, mas eu digo mais na pelada mesmo. Quando eu vou pra correria pra cima, o pessoal fica menos no teatro. Porque eu pedalo pra cima. Legal. Sem dó. Eu tenho... Só pela sua perninha. Eu vou pra correria e eu pedalo sem medo, entendeu? Sabe com quem que eu tô, saudade? O que? Tô Tornosa. Eu quero que você demonstre a pedalada aqui, que eu... Seria um bom tutorial, um momento sorim no resenha. Então, o esquema quando eu tô na pelada é o seguinte, meu. Porque, assim, a gente que joga a bola direito... Meu, igual, quando a feira foi na play ball. Eu, Pepeta, o Ju, o K, o Mar. E aí, mano, a gente foi jogar, né, contra os times lá do Interativo no Pedro, irmão. Aí, tipo, eu sei lá, já sou meio conhecidinho lá. Sergião Tornosa e tal. Porque eu tive... Sofri umas pancadas aqui, que meio que doía, tá ligado? Então, meu. Fui lá jogar contra o Interativo no pelo, mano. Aí, já peguei a bola ali atrás. Entendeu? Tava voltando de uma lesa fodida. Tinha tomado os antiba fodas. Aí, fui. Comecei a pedalar. E eu vou sem medo, tio. Na moral. Aí, fui. Só... Pedalei. Só que quando eu passei, levei uma... Pá! Tornosa, tio. Pegou na Tornosa aqui. Já uma lesa na hora. Porque tinha sido o mesmo bagulho. Tá ligado? E aí, meio que fudir. Sensacional. Obrigado. Sergião Tornosa. Sou fã. Sergião Tornosa. Obrigado. Você tinha que fazer o Instagram do Tornosa. Sergião Tornosa. É. Vai. Fisioterapeuta, amigo. Olha lá. Olha os zagueiros bobos. Olha lá. Eles vão... Tudo tenta dar o bote e o Messi, mano. Esse chute que ele tira do nada é foda. Olha lá. Caralho, agora eu vou ficar brisando nisso, mano. Todo zagueiro fica parecendo bobo. Olha aí, ó. Mesmo assim, os caras dando carrinho não dá. Olha aí. Mano, deve ser muito foda, né? Quando o técnico vira e fala, você vai marcar o Messi. É, não dá, né? Ele fala isso aqui e tudo. Você é louco. Me lesiono. Valeu, gente! É isso!